Essa é a situação enfrentada pelos moradores dessa região do Jardim Dom Bosco 1, em Aparecida de Goiânia. Quando os veículos passam, a poeira toma conta das ruas próximas. O bairro já existe há mais de 40 anos, mas até hoje apenas a linha do ônibus é asfaltada. Deusa mora no bairro há quase 10 anos. A Avenida Padre de Nóbrega, onde ela mora, não é asfaltada. É tanta poeira que cuidar da casa virou um problema, sem contar as doenças respiratórias. Nossa, é gente que fica no Pondiões, pega tanta poeira na cara, você sai aqui, você afunda o pé, tem motoqueiro que está caindo aqui nesses quebra-mola. E uma poeira dentro de casa, estão gripando. Nossa, você sai daqui, você mesmo vê, está afundando o pé de terra, de areia. Pessoa doente, com problema respiratório, porque está inalando poeira dia e noite, sem parar. E está entrando nas casas? Nas casas? Nossa, as casas você não pode, tudo que você limpa, daqui a 5 minutos tem que limpar de novo, porque está um terror de poeira dentro das casas. A situação, que já era grave, ficou ainda pior, depois que o canteiro central da única avenida asfaltada do bairro foi destruído para a implantação de galerias pluviais. Além do canteiro central, as obras também danificaram o asfalto da avenida Major Olegário, onde bueiros começaram a ser construídos. Quando as obras começaram, a Adélia, que mora no Jardim Dom Bosco 1, há mais de 30 anos, fez até uma postagem nas redes sociais, agradecendo as melhorias que estavam chegando. Na postagem, aparecem imagens das manilhas. Nesse vídeo gravado por ela, aparece um caminhão de manilhas sendo descarregado na avenida. A Adélia filmou todas as etapas da obra, a máquina removendo a terra, os trabalhadores do canteiro de obras e até a colocação das manilhas. Só que as obras foram paralisadas e os problemas aumentaram. A obra parou aqui na esquina, no encontro das duas avenidas. Então você comemorou a chegada das obras, mas hoje virou dor de cabeça. Isso, está um transtorno, Loares. Olha aí a poeira. Misericórdia, nós estamos aqui tomando a poeira, vai sair vermelho aqui de terra. O Jardim Dom Bosco 1 fica próximo ao Terminal Maranata e da GO040, entre o setor Garavelo e o Madrigermana, na saída para Aragoianha. Para a implantação das galerias pluviais, foi feita a remoção de parte do canteiro central das duas principais avenidas do setor, por onde passa a linha do ônibus. A Major Olegário e a Edson Olegário. Segundo os moradores da região, as máquinas e os operários foram retirados de lá, antes que as obras fossem concluídas. Com as últimas chuvas, buracos surgiram no canteiro central da avenida, que foi parcialmente retirado. A Adélia mora com uma filha e a mãe de 85 anos. A idosa se recupera de uma cirurgia no FEMO e também sofre com a poeira. Eu tenho essa área aqui na frente, que eu não abro para nada, nem para tomar um arco a minha mãe. Olha aí a situação. Situação disso aqui, Olóres. Olha aqui. Aqui eu ponho o pano, Olóres, debaixo da porta do lado de dentro, para não entrar poeira. Aqui, Olóres, é minha cozinha. Isso aqui eu já limpei tudo hoje. Já tirei poeira de tudo. Freezer, tirei poeira de tudo. Aqui eu joguei água ontem e ontem. Não adianta, Olóres. Aí, as mãos. Dentro das casas, a poeira toma conta do piso, dos móveis e eletrodomésticos. Manter a casa limpa não é uma tarefa fácil. As obras inacabadas, que estão tirando o sossego dos moradores, ficam perto de uma escola. A poeira está cobrindo tudo, o colégio, as casas, o ponto de onde. Ninguém pode ficar no ponto de onde está comendo poeira eternamente, Olóres. Está uma coisa de horror, uma tristeza. E hoje não tem ninguém trabalhando aí nessa obra? Não tem ninguém. Aí, no início, eles mandavam um carro-pipa molhar, agora nem isso. Não molha mais a poeira, não faz mais nada e nós estamos se acabando na poeira. Nesse outro vídeo gravado por um morador do Jardim Dom Bosco 1, é possível ver o asfalto da linha do ônibus, que foi retirado para a implantação das galerias pluviais, que vem trazendo transtornos para os motoristas e motociclistas. O asfalto foi cortado em vários pontos. Mesmo quando os carros passam devagar, é possível ver a poeira tomando conta da avenida. Diante de tantos problemas, os moradores cobram ações da Prefeitura de Aparecida para recuperar o asfalto danificado e conter a poeira na região. Então nós queremos essa causa resolvida, porque nós somos as pessoas que contribuem com o importo, com as coisas, e nós ficamos aqui nesse sofoco. Enquanto está todo mundo evitando problema respiratório, vem eles e faz uma coisa dessa aqui para matar todo mundo de problema respiratório, né, Aloares? O benefício estava vindo, mas deixou só o transtorno para a gente. Começou, abriu aqui, todo mundo achou que o benefício estava vindo, ia ser muito bom para todo mundo, mas a poeira aqui está insuportável.